Fala galera, como vocês estão? Gente, hoje eu estou no projeto de Páscoa, eu vou fazer alguns essa semana, então essa semana vai ter vários vídeos com ideias para vocês e dicas junto com algumas amigas, então você sabe como que funciona o projeto, né? Assistiu o meu vídeo, corre na descrição para ver as ideias de todas as amigas, porque eu estou juntinho com elas aqui para dar várias dicas para vocês. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é para sempre falar para vocês qual é o significado da Páscoa, que hoje em dia as pessoas às vezes esquecem de falar para a criançada que é a ressurreição de Cristo. Não é só coelhinho, ovo de Páscoa, né? Tem um significado muito maior, muito mais grandioso. Gente, eu vim trazer para vocês ideias de brincadeiras que eu fazia para a criançada, para os filhos afiliados e é muito bacana vocês fazerem isso que a criançada eles adoram, né? Quando os meus filhos eram pequenos eu fazia patinhas no chão para eles poderem seguir até os ovos, ou eu fazia um mapa que eles tinham que seguir, né? Tudo que estava no mapa para poder chegar até os ovinhos e eles adoram esse tipo de coisa. E eu vou trazer duas brincadeiras muito legais para vocês, muito criativas, espero realmente que vocês gostem e façam com o filhote de vocês. Ó, uma brincadeira que vocês podem fazer é pegar palito, tá vendo, de sorvete, e aí você vai fazer um desenho. Eu vou pintar, tá? É uma cenoura, vocês podem escolher o desenho que quiserem. E aí, gente, depois, ó, solta assim, ó, tá? E a criança tem que montar, é um quebra-cabeça. É muito legal e super fácil de fazer. Ó, gente, eu pintei usando guache, tá? Tá vendo? Super simples. Agora é só esperar secar, aí dá para a criançada montar. É um quebra-cabeça, tá bom? Ó, a segunda brincadeira que eu vou ensinar para vocês, eu peguei, tá vendo? Você tem essas cartelas, essas caixas de pizza, tá? E, ó, eu fiz um ovo aqui, eu vou fazer vários, tá? E aí já volto para mostrar para vocês qual é a brincadeira que vai sair daqui. Ó, eu cortei, tá vendo? Em formato de ovo, cinco ovinhos, né? Ó, tá vendo? E eu tô cortando assim, ó, para a criança montar também, tá? E eu tô fazendo em formatos diferentes para facilitar também a vida da criançada, tá? Olha como que ficou legal, gente, tá vendo? Aqui eu fiz umas bolinhas, tá? As quantidades diferentes, então, um, uma bolinha, número um. Então, a criança, ela tem que, você tem que colocar tudo separadinho, então ela tem que descobrir qual é a forma que vai encaixar aqui, né? Então, é um quebra-cabeça. O número que vai com uma bolinha só, né? O número que vai com duas bolinhas. Então, ela vai estar aprendendo várias coisas com uma brincadeira só. Eu usei esmalte para fazer as bolinhas e retroprojetor para fazer os números, tá? Então, ficou assim. Super facinho de fazer, gente. Ó, gente, eu tenho certeza que a criançada vai adorar, vão se divertir muito e você vai passar um tempo junto com seus filhos, tá? Que também é muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.